Celso Poeta é um compositor que tem sido gravado por alguns artistas do forró e piseiro. Em 2021 ele foi entrevistado pelo Diversidade e de lá pra cá teve algumas músicas novas gravadas. Vamos conhecer mais o trabalho do artista. Quando eu participei do programa Diversidade, em 2021, eu estava no início da minha trajetória e assim, tinha sido gravado por um artista nacional que já tinha uma admiração enorme, que era o Chão de Avião, já era fã desde pequeno e acabou que minha primeira música de projeção nacional foi com ele. E o programa abriu várias oportunidades. Eu adquiri seguidores, visibilidade, pude apresentar o meu trabalho para outros produtores e desde então, desde a participação do programa, eu consegui colocar músicas em outros artistas, também de projeção nacional. Logo em seguida tivemos um lançamento muito bom com o Zé Vaqueiro, a música Tô Beijando Ela, que já está conquistando quase 45 milhões de visualizações no YouTube. Então tem números bons. Também tivemos música de trabalho com o artista nacional, Caio Costa, que teve sua música de trabalho, Seu Jeito de Amar, também é composição minha. A gente teve um lançamento muito importante de projeção nacional também do artista Vitor Fernandes, que é um nome fortíssimo no cenário do piseiro e do forró. Contou também com a participação de uma dupla também que está super em alta, que é o Iguinho e Lulinha. O nome da música é Perdi Meu Tempo e é um dos lançamentos que a gente teve muita ansiedade porque promete, tem uma perspectiva muito boa e a gente está bem feliz com o lançamento. E o amor que desprezou, outro alguém valorizou, perdi meu tempo quando te amei, eu sofri, mas encontrei quem gosta de mim e me ama, quem gosta de mim e me ama. No processo de composição, a gente, quando está no início, a gente costuma liberar músicas de graça até para artistas de menor projeção, artistas locais, para que eles, através do trabalho deles também, possam levar a nossa música a lugares, a diversos lugares. Então, assim, através disso, desse processo, aos poucos a gente vai adquirindo contatos de produtores, de artistas com maior expressão, né? E a gente manda as músicas para eles ou via WhatsApp mesmo, via e-mail. A gente não tem contato direto com o artista, eles fazem a seleção do repertório, a gente envia e quando a música chama a atenção, é que ocorre a negociação e a gente consegue ter a música entrando nos repertórios. No meu caso em particular, eu posso dizer que, na maioria das vezes, a gente faz uma música direcionando para um artista. Sempre, não tem como fugir, sempre a gente faz uma música e assim que a gente vê a música pronta, a gente já imagina ela na voz de determinado artista. Então, a gente, às vezes, coloca um foco, vamos compor na linha de tal artista, vamos compor para a gente ver se consegue entrar no repertório. Eita, tal artista está gravando um projeto, está selecionando músicas, vamos tentar trabalhar na linha dele para a gente entrar no próximo projeto? Se eu soubesse que era bom assim, já fazia tempo que eu estava aqui, no seu beijo, no seu beijo. As redes sociais, hoje em dia, desempenham um papel fundamental nesse processo também. Ela trouxe até uma democratização, ela possibilitou que artistas pudessem estourar sem precisar de grandes gravadoras, sem precisar de muito investimento. Através das redes sociais, a gente, compositor iniciante, um artista iniciante consegue mostrar o seu trabalho, consegue tentar fazer chegar o seu trabalho a determinados artistas. Então, a gente está sempre tentando movimentar as nossas redes sociais, tentando fazer vídeos que chamem a atenção do público e também dos produtores. A gente segue os produtores, a gente chama a atenção, tenta fazer com que eles sempre estejam ligados ao nosso trabalho. Bom, o canal principal que eu uso é o meu Instagram, meu perfil é arroba Celso Poeta. Então, para quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, conhecer um pouco dos meus lançamentos, dos artistas que já me gravaram, lá tem um material bem completo, posto minhas músicas, posto covers também. Então, meu material está sempre por lá, estou sempre atualizando, sempre lançando novidades por lá. Quem quiser acompanhar no meu perfil, arroba Celso Poeta. E se eu soubesse que era bom, era assim, já fazia tempo que eu estava aqui no cervejo, no cervejo. Minha boca com a sua boca é um caixa e perfeito.